Tarobá Esporte tá de volta e pra falar muito mais do Campeonato Paranaense. Você conferiu agora há pouquinho no intervalo, né? Maringá e Londrina amanhã ao vivo a partir das 4h30 da tarde. Você também já viu no bloco anterior todos os detalhes aí como chegam as equipes pra esse confronto. Londrina e Maringá. O que você vai ver agora é um resumão do que vai ser essa terceira rodada do Campeonato Paranaense. O destaque é pro nosso outro representante aqui da região. Eu tô falando do Nacional de Rolândia. O sorteio do Campeonato Paranaense não foi bom para o Nacional. Nas duas primeiras rodadas, o clube encarou o Coritiba e o atual campeão Londrina. Sem surpresas, foram duas derrotas. Nesta terceira rodada, o time de Rolândia encara um adversário que também não pontuou, o Foz do Iguaçu. Para este jogo fora de casa, o Nacional começa a ter boas notícias para a torcida. Nós temos o retorno do Lucas, temos a legalização aí do Faísca, provavelmente também a volta do Wellington, ou seja, o Nacional vem mais forte diante do Foz. A terceira rodada ainda vai ter o clássico entre Atlético e Paraná. O Furacão, que está usando a equipe sub-23, ainda não venceu, soma apenas um ponto. O Tricolor não sabe o que é derrota e tem quatro pontos. Com 100% de aproveitamento, o Coritiba recebe o Operário de Ponta Grossa no estádio Couto Pereira. Quem também venceu as duas partidas que disputou é o líder da competição, o Jota Malucelli. Amanhã, a equipe da capital enfrenta o Cascavel no Ecoestádio. Para fechar, o Prudentópolis, que ainda não pontuou, joga em casa contra o Rio Branco. O time de Paranaguá quer embalar de vez após a vitória no meio de semana.